Cara, tu viu que vai sair a nova temporada do House of Cards? Olha, eu até vi, mas eu tô aqui lendo notícia da política brasileira, né? Bem mais interessante. Fala, gurizada! De boa! O Brasil está envolvido num mistério. Depois do quem matou Adete Reutemann, quem era o namorado do Croo, depois do segredo de Adalto, o país se questiona novamente. Morte do ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Teori Zavascki. Foi acidente ou não? E o Facebook, mais uma vez, ficou repleto de especialista em aviação, né? A história é a seguinte. No dia 19 de janeiro, um avião, um jatinho, caiu no mar em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Essa queda ocasionou a morte de cinco pessoas. Piloto do avião, um empresário, uma maçoterapeuta, a mãe dessa maçoterapeuta e o jurista, o ministro do STF, Teori Zavascki. Desde então, só se fala nisso. Mas precisa ter transparência e rapidez na investigação, até pra provar, até pra provar, que não é teoria da conspiração. Meu Deus, eu tô achando razoável algo que o Datena falou. Teori. O Teori... Teori da conspiração, bá... Bom, o ministro Teori Zavascki, ele era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o STF. Era ele quem decidia sobre pedidos de habeas corpus relacionados à operação e autorizava a abertura de inquéritos. Ele tinha mais responsabilidades do que os outros ministros em relação a esse processo. Ah, mas a Lava Jato não era o juiz Moro? Sim, é o juiz Moro. Mas o juiz Moro julga os empreiteiros e pessoas que não têm foro privilegiado. Sem foro privilegiado, sem mandato. Já o Teori ficava encarregado dessas pessoas pouco poderosas na nossa república. Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha até agora há pouco, Luiz Carlos Heinze, aqui do Estado, do PP Gaúcho. Ah, o Heinze não era o cara que não gosta de tudo que não presta? Aham, né? Mas será que ele presta? José Otávio Germano, o Lindbergh Faria, senador do PT do Rio, Gleisi Hoffmann, o José Serra. E o ministro Teori morreu quando ele estava muito próximo de homologar as delações premiadas de 77 ex-executivos da Odebrecht. Ou seja... A coisa vai feder. Ah, só pra lembrar que o Teori chegou a pedir investigação sobre ameaças que foram feitas à família dele. Família dele, ministro do STF, sofreu ameaça. Agora, aos poucos, à medida que vai se recuperando dessa tristeza, uma morte, a ministra do STF, Carmen Lúcia, vai apontando os próximos passos da Operação Lava Jato. Ela já autorizou a equipe do Teori a seguir com as delações, só que agora tem que definir quem vai ser o novo relator do processo e também acaba surgindo, abrindo uma vaga no STF. Tem que definir um novo ministro do STF. Ah, não. Não, tá brincando que os coxinha estão pedindo o juiz Moro no STF. Se eu tivesse uma árvore, daria um jeito! Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, um documento já anunciava tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Calendário Maia? Não. Todas as pistas já haviam sido dadas. É o áudio do senador pelo PMDB Roraima, Romero Jucá. Você tem que ver que o senhor advogado, como é que a gente pode ajudar? Né, porque o senhor não merece ser político, não merece ser político, não merece ser político, não merece ser prisão. E a política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para o destino, não merece essa questão dele. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, todo mundo. Esse é o novo documento que norteia o nosso país. Tirar do poder a presidenta Dilma Rousseff, com o fim de parar a Operação Lava Jato. Para tanto, seria necessário também frear o ministro do STF, Teori Zavascki, definido como um burocrata que não tem diálogo. Agora o exercício de futurologia do senador Romero Jucá chegou ao fim. Estamos, portanto, lançados à própria sorte. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Então, Grusada, gostaram do vídeo? Se gostou, clica aqui embaixo no joinha. Também aproveita, comenta aí o que tu tá achando dessa morte, essa coisa muito louca. Também aproveita e te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E é isso aí, a gente segue acompanhando o Faroeste Cabo. Canal Paralelo, política sem seriedade.